Nesse curto vídeo eu vou te mostrar como é possível você realizar o teu sonho de aprender a tocar teclado ou piano do absoluto zero ou até você que já tentou tocar mas não conseguiu aprender de jeito nenhum Eu sei que agora você pode estar pensando que é muito difícil, mas é exatamente por isso que eu estou aqui, para te ajudar Eu toco teclado ou piano já há 15 anos na igreja, no total ainda minha caminhada há 20 anos tocando teclado ou piano Uma referência que eu posso te dar na minha vida é a igreja Batista da Lagoinha, onde eu toquei ali durante 2 anos Se você não conhece essa igreja pode pesquisar na internet que você vai ver Mas enfim, o meu curso atende dois tipos de público, o iniciante e aquele que já toca, o avançado Meu curso é duplo, é para teclado e piano, a metodologia dele vai atender muito bem tanto o teclado quanto o piano Eu começo ali no meu curso sem segredo, não existe o mundo mágico onde você vai fazer isso e vai tocar agora Não, eu te mostro o caminho correto, porque o verdadeiro músico não é aquele que estuda Mas é aquele que descobre o que ele realmente precisa estudar Eu vejo vários músicos aí estagnados, mas também eles só estudam aquilo que está confortável Você precisa incluir nos seus estudos aquilo que às vezes está te deixando desconfortável É exatamente isso que eu faço no meu curso, eu ajudo você a encontrar o seu caminho de estudo Bom, no meu curso você vai aprender todas as escalas, acordes, os assuntos mais variados como frases de jazz, blues, escala pentatônica, escala cromática, reharmonização Como incluir um acorde, como melhorar uma música que está simples e você vai colocar um acorde ali diferente Vai colocar um acorde de passagem, todos esses assuntos você vai encontrar dentro do curso E mais, tem o material em PDF que você pode baixar, você pode imprimir e colocar na frente do teclado para te auxiliar nos seus estudos O conteúdo do curso também recebe atualizações, eu sempre coloco vídeos novos, dicas, aulas novas, então fique ligado nas atualizações O legal desse curso é o acompanhamento, eu já vi várias pessoas pela internet, até frustrada com outros cursos Dizendo, eu comprei o curso e o professor não me atende, o professor não me responde, não me tira as dúvidas E eu até hoje tenho tirado as dúvidas de todos os meus alunos Você pode perguntar para quem está no meu curso, eles vão te responder Toda vez que alguém me manda um recado ali, logo que eu posso eu já respondo aquela pessoa, eu já mando um áudio Se for necessário eu até gravo uma aula exclusiva para aquela dúvida daquela pessoa Então eu tenho atendido os meus alunos e tem dado muito certo até aqui Uma dúvida que as pessoas perguntam, ah o seu curso só ensina música gospel? Não, o meu curso eu ensino técnicas e você vai aplicar no estilo musical que você quiser Bom, eu quando eu vou dar algum exemplo, eu pego sim algumas músicas da igreja, porque eu toco na igreja Eu pego música gospel para dar exemplo, eu pego também temas de piano, temas de jazz Que eu uso para dar aulas também, e são músicas instrumentais Então o meu curso ele é bem tranquilo nessa área, fica muito ao seu critério O estilo musical que você vai aplicar, as técnicas e as aulas E aí você pode estar perguntando, mas como isso funciona? Como o curso é online e eu recebo um vídeo no whatsapp? Ou não? Eu acesso uma página? Bom, vou explicar agora O curso todo está hospedado em uma plataforma online Ou seja, quando você adquire o curso, você recebe um e-mail da plataforma Para que você crie uma senha e um login Logo que você cria, você pode entrar então agora, fazer o acesso a essa área de membros, de alunos exclusiva Onde você tem o acesso a todas as aulas, os materiais que você pode baixar E tudo organizado, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante Tem até um vídeo aqui abaixo na página mostrando como é essa plataforma por dentro Se você ainda não conhece, mas é totalmente tranquilo de se usar Você pode abrir no celular, você pode abrir no computador, no iPad E fica muito fácil para você estudar onde você quiser Outro detalhe do meu curso é que o acesso é vitalício e ilimitado O que significa? O curso é seu para sempre Você pode estudar ele 5 anos, 10 anos, 20 anos Daqui 30 anos você ainda vai ter o curso ativo E você pode estudar ele quantas vezes você quiser Assistir as aulas, reassistir as aulas O curso será sempre seu Diferente de outros que colocam limites, colocam um ano, são dois anos e ali eles cortam acesso O meu não, o meu é liberado, é vitalício e isso não vai mudar O curso também conta com uma garantia de 7 dias Depois que você faz a compra você pode acessar Você pode ver que está ali o material, está todo o conteúdo Se não tiver, se tiver algum problema você pode mandar um e-mail Sem nenhum questionamento, é feito o reembolso Você não está aqui para ser enganado A plataforma ela é séria Por isso existe a garantia e você pode ficar tranquilo Se você tiver dúvida a respeito do conteúdo Aqui abaixo tem a descrição de todas as matérias que você vai ver Inclusive tem gente que me pergunta Eu quero aprender a tocar de ouvido, tem percepção musical? Tem, esse aqui é um curso baseado em piano popular Então você vai aprender através de muita prática, percepção, improviso Então vai trabalhar muito a sua criatividade E detalhe, é um curso de aprendizado rápido Porque depois que você pega aquela base, os acordes, você consegue tocar qualquer música Tem alunos que são provas de que com poucas semanas de aula Eles já estão tocando as suas primeiras músicas Bom, vamos falar de valor Vamos supor primeiro que você pague em uma escola de música Você vai a uma escola de música e pague 100 reais por mês Cinco meses de estudo lá vai te custar 500 reais E agora eu te pergunto, em cinco meses você vai aprender tudo o que você precisa aprender Para tocar teclado piano? Nem sonhando E é aqui que está a vantagem do meu curso O meu curso ele é um valor único No meu curso você paga um valor e você tem ele, o curso completo, do início ao fim Seria a mesma coisa você chegar em uma escola e falar Eu quero pagar 500 reais para me estudar o resto da vida aqui na sua escola Isso não vai acontecer Mas no meu curso isso acontece Você paga um valor e você tem um acesso a ele ilimitado Você pode estudar ele o resto da sua vida E detalhe, você pode parcelar Por exemplo, eu parcelo de 10 vezes Depois que eu terei que pagar aquelas 10 vezes, ficou muito fácil para me pagar Acabou, eu não preciso pagar mais nada O curso é atualizado e você também não precisa pagar pela atualização Você recebe já essa atualização Você já está por dentro das aulas novas E você realmente paga apenas um valor único Então compensa demais E eu vou te falar Esse valor único do meu curso Ele está muito, muito, muito barato Então aproveita Aproveita Porque se você estiver vendo esse anúncio Porque ainda tem vaga Clique no botão aqui abaixo Para que você possa se inscrever Coloque ali o seu e-mail Se inscreva da forma correta Para que você comece a estudar e realize o teu sonho Não está tão distante É possível você começar a aprender E você não vai se arrepender Eu tenho certeza Pode me chamar lá depois A gente vai conversar, a gente vai bater um papo O curso vai ser uma benção na sua vida Olha, não deixe essa oportunidade passar, viu? Eu te vejo em breve Fica com Deus Vou te mostrar também um vídeo eu tocando E pessoal, eu quero te falar Enquanto você vai vendo Eu tive muita dificuldade No começo Eu fiquei estagnado Eu não sabia o que estudar Mas graças a Deus eu encontrei pessoas Que me ajudaram E hoje Eu também estou aqui para te ajudar Olha, você pode evoluir É possível sim Eu sei que você vai conseguir Tem vários alunos que diziam Que não iriam conseguir Mas hoje eles já estão tocando E eles estão agradecendo muito Pelo curso Pelo método Pela caminhada Porque eu estou aqui também Para ser um mentor Para você Para te ajudar de verdade Eu tenho certeza Que você vai alcançar E vai realizar esse sonho De tocar Tocar para a tua família Tocar para os teus amigos Tocar na tua igreja Ou tocar numa banda Ou até trabalhar Como músico Ter um estúdio Eu sei que isso vai te ajudar muito Esse curso vai te ajudar bastante Um dia eu também achava Que eu não conseguiria tocar Que eu não conseguiria Alcançar um nível bom Eu não conseguiria alcançar Um nível profissional não Mas eu consegui vencer Essa barreira E eu sei hoje O caminho Para que você também Possa vencer E eu quero te ajudar nisso E eu quero te ajudar